...da Rede Municipal de Ensino, aqui no Auditório da Prefeitura, hoje no dia 24 de março de 2017, com o objetivo de fazer um amplo debate sobre esse tema, reunindo aqui membros do Governo Municipal, do Ministério Público, representantes de escolas, de profissionais da educação, alunos e pais de alunos. Vamos convidar agora as autoridades para comporem a mesa, começando pela representante da Secretaria Estadual de Educação, Maria Carolina Maia Pereira Pinto, da Superintendência de Dimensionamento da Rede Estadual, representando a professora Ana Velasco. Também a Secretária Municipal de Educação, professora Laura Barreto. A Promotora da Infância e da Juventude do Ministério Público Estadual, doutora Luciana Nascimento Pereira. O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, o vereador Aquiles Barreto. E o Prefeito Marquinhos Mendes. Nós temos aqui uma lista de presença que não foi assinada por todos que entraram até o momento, portanto essa lista vai correr e a gente pede por gentileza que todos possam assinar, porque será anexada a ata dessa audiência. E o Prefeito Marquinhos Mendes.